Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. A Wise Readi e XT Strongest. Adivine onde assistir hoje, programação e escalações 29 barra 05. A Wise Readi e XT Strongest se enfrentam em jogo válido pela 15ª rodada do Campeonato Boliviano. O duelo será nesta segunda-feira, às 16h em El Alto, no estádio municipal de El Alto. Confira veja nossos palpites e saiba, onde assistir e veja as prováveis escalações para o jogo de hoje. A Wise Readi recebe o XT Strongest nesta segunda-feira, para evitar que o líder fique muito atrás do restante da tabela de jogadores, que ainda sonha em vencer o Campeonato Boliviano. XT Strongest, por outro lado, divide suas atenções entre a competição nacional e a Libertadores. A equipe venceu sua última partida, e deu mais um passo rumo à classificação para a próxima, fase do Campeonato com o Mebol. As duas equipes se enfrentaram 10 vezes entre 2019 e 2023. Sempre Prontos venceu dois jogos, e teve média de 1,7 gols por jogo. Por outro lado, o XT Strongest já venceu seis vezes, e tem uma média superior de 2,2 gols por jogo. O A Wise Readi está tentando parar o líder, e se aproximar do topo da tabela. A Wise Readi é a quarta colocada no Campeonato Boliviano com 20 pontos. A equipe está a 10 pontos atrás dos líderes e adversários de hoje, mas também um jogo a menos. No total, tem cinco vitórias, cinco empates e apenas duas derrotas, e precisa vencer o confronto com o XT Strongest para não deixar o time levar ainda mais à frente. A equipa da casa soma 22 golos, e marcou 11 golos nos 12 jogos disputados na competição. O mais forte deve pontuar, para aumentar a diferença entre o vice-campeão. O mais forte é o líder da competição com 30 pontos, 5 a mais que o vice-campeão. O campeonato boliviano está chegando ao intervalo e conforme a equipe soma mais pontos, e se distancia das demais equipes, fica mais confortável. O clube derrotou o Vaca Dias por 41 pontos na última partida da competição, conquistando ainda uma vitória sobre o Fluminense. Líder de seu grupo na Libertadores. O confronto entre a Wise Readi e o XT Strongest rende emoção, com uma equipa a tentar.